Ouviremos agora o senhor ministro do Estado da Saúde, José Gomes Temporão, com a palavra. Muito bom dia. Quero cumprimentar o seletíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, senhora doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral do Contencioso da AGU. Cumprimentar o senhor Josué Félix de Araújo, presidente da Associação Brasileira de Mucopolisacaridoses. Senhor Sérgio Henrique Sampaio, presidente da Associação Brasileira de Assistência Mucopolisacaridoses. Senhor José Getúlio Martins Segala, presidente da Associação Brasileira de Oncologia Clínica. Senhor Reinaldo Guimarães, secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Senhor Antônio Barbosa da Silva, presidente do Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos. Senhor Ciro Mortela, presidente da Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica. Senhora Débora Diniz, pesquisadora e fundadora do Estudo de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Minhas senhoras e meus senhores e autoridades presentes. O tema me atrai sobre a maneira, não apenas como ministro, evidente, mas como militante da reforma sanitária brasileira e como professor e pesquisador. Minha monografia de mestrado, por exemplo, foi sobre as estratégias de publicidade da indústria farmacêutica. Em 1984, eu publiquei um livro cujo título era Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. E a minha tese de doutoramento foi sobre a indústria de vacinas no mundo e no Brasil. E nós todos sabemos que a indústria farmacêutica se estrutura num tripé bastante importante. Intensivos investimentos em pesquisa, proteção patentária para os produtos desenvolvidos e gastos em publicidade e marketing. Alguns estudos demonstram, inclusive, que a indústria despenderia mais recursos em publicidade do que em pesquisa. E o tema, evidentemente, é um tema absolutamente apaixonante de todos os pontos de vista. Vou tentar discorrer um pouco sobre a visão do Ministério da Saúde, do ministro da Saúde sobre o tema, tentando ser também propositivo, tentando apresentar algumas propostas de como enfrentar uma situação tão delicada, com cuidado, com delicadeza, mas com firmeza e com possibilidades efetivas de nós avançarmos. Eu começaria lembrando da filósofa Hannah Arendt, que em um de seus inúmeros ensaios alerta que a igualdade é política e a discriminação social, e que, se a discriminação ganha conotação política, passa a ser segregação. Assim, inicio estas minhas palavras para ressaltar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma política do Estado brasileiro, igualitária e não segregadora, o marco da maior inclusão social de que se tem notícia em nosso país. Também para deixar claro que, como médico e partícipe do movimento pela reforma sanitária que inscreveu o SUS em nossa Constituição e hoje ministro da Saúde, trago comigo o compromisso inalienável contra os brasileiros, sem interesse outro que não seja o do acesso com justiça às ações e serviços de saúde. Sem discriminação, sem segregação, sem privilégios. Ao longo do que se apresentou nesta audiência pública, iniciativa pela qual congratulo esta igreja à cor de seu presidente, três pontos para mim ficaram evidentes. Primeiro, que não se discute a importância do Sistema Único de Saúde como política de saúde pública, tampouco sua grandeza de organização, funcionamento e abrangência, não sendo a omissão, como se tentou fazer crer, seu pecado e sua culpa. Segundo, que a gestão desse sistema de farta coerência filosófica e conceitual ganhou compromisso institucional e robustez administrativa em todas as suas esferas de gestão, sendo, porém, o seu pleno financiamento ainda uma questão pendente. Terceiro, que inclusive, por cedo ou tarde, sempre mostrarem-se finitos, os recursos para manter qualquer sistema de saúde, público ou privado, exigem racionalidade na sua aplicação. Mas não somente por conta da sua finitude, como só é pensar a maioria, mas porque há de também se manter a integridade técnica, científica e ética das ações desenvolvidas e dos serviços de saúde prestados. Muitos creem, ou querem fazer crer, que a medicina seja uma ciência exata, quando, na verdade, ela é um exercício de possibilidades com responsabilidade. Pode parecer falso o que vou dizer, mas, se o diagnóstico é aparentemente a parte mais técnica e básica da medicina, é o prognóstico a sua parte mais incerta, por mais probabilística. E é da consideração e ponderação dessas possibilidades que a prática responsável da medicina deve se fazer com a humanidade, mas sem passionalismo, buscando-se afastá-la de casuísmos que põem em maior risco a vida das pessoas e confundam medidas de resultados sempre comparativas com verdades absolutas. E o que não dizer das muitas outras variáveis, médicas e não médicas, estruturais e funcionais que influenciam essas medidas. Obter-se o equilíbrio de todo esse universo é, por sua vez, dependente de um conjunto de forças sincrônicas e assincrônicas, concorrentes e antagônicas, que permeiam também o SUS e que resultam de diferentes visões e interesses imediatos e imediatos nem sempre percebidos. Da mesma forma, diferentes visões são utilizadas para explicar e reordenar essas variáveis, todas com justezas de intenções e argumentos, mas também relativas. Penso como exemplos em dois autores, estudiosos em suas respectivas áreas. Porter, com seu modelo de análise de vantagem competitiva, e com Tandreopoulos, com a sua análise sobre lógicas que permeiam o sistema de saúde. Considerando o modelo de Porter, a lucratividade da indústria da saúde seria determinada pela resultante de cinco forças. Pesquisadores e instituições de pesquisa, produtos substitutos, competidores potenciais, consumidores e concorrentes. Já que os investimentos, custos e preços, fatores chaves da rentabilidade, são influenciados em diferentes graus de intensidade por cada uma destas forças competitivas. Aqui não estamos falando de um santuário em que interesses mercantis se reúnem com os bons propósitos de, com uma ideologia superada no Brasil com a criação do SUS, facilitar o acesso dos carentes e necessitados a novas tecnologias. Aqui estamos falando, isto sim, de um ambiente fortemente monopólico, dominado por interesses econômicos, que desconsideram o equilíbrio da justiça, pelo que criam de assimetria entre necessidades em saúde e voracidade do capital. Nisso, a força do governo, como regulador, passa a ter relevância máxima, tanto no sentido de garantir uma incorporação técnico-científica segura, como no de estabelecer os meios pelos quais se possa avaliar adequadamente os impactos sociais de indicadores de saúde e financeiros desta incorporação. Já para um outro estudioso, contando de opolos, os sistemas de saúde em todo o mundo sempre passam por crises, estando quatro crises ocorrendo simultaneamente, a de regulação, a de financiamento, a do conhecimento e a de valores. Começando pela crise de financiamento, sabe-se que o aumento dos gastos sempre se dá em percentual progressivamente maior e sempre a mais do aumento do PIB. Gastos estes que, por insuportáveis pelas respectivas sociedades, faz com que essa preocupação aflore como prioritária. Nós todos estamos acompanhando, depois da posse do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, a questão da saúde, do sistema de saúde americano e do seu financiamento é um problema central, inclusive da plataforma de governo, do plano de governo do presidente Barack Obama. Já a crise do conhecimento se dá por conta da falência do modelo do deixar adoecer para tratar e tratar por uma gama de especialistas com profundo saber sobre uma área específica, porém pouco abrangente. Já a crise de valores diz respeito à crise moral que o mundo enfrenta, em que valores éticos como a universalidade e a equidade no setor da saúde presentes no nosso sistema único de saúde e que defendemos com veemência vem sendo questionados em muitos países. Porém, é na crise de regulação que os conflitos florescem. Esta crise deriva do confronto de quatro lógicas que se tensionam em um sistema de saúde. A lógica de mercado, produtores, fornecedores, distribuidores e usuários como consumidores de um bem de mercado que genericamente se denomina saúde que pressionam e demandam por produtos e serviços de modo contínuo e progressivamente crescente. A lógica profissional, pela qual se dá por motivos diversos a pressão pela incorporação de novas tecnologias, muitas das vezes de modo acrítico e nem sempre com a devida segurança técnico-científico assegurada. A lógica técnico-científica que tenta imprimir racionalidade ao setor da saúde defendendo a utilização de critérios de eficácia, efetividade, eficiência, equidade, segurança, a atenção à saúde e aos serviços prestados. E a lógica política, que em consonância com as normas, atuação do governo, por exemplo, ou de forma corporativa, por exemplo, a atuação de representantes de setores constituídos em prol de seus próprios interesses, forçam a acomodação ou a mudança das políticas públicas vigentes, levando a execução dessas políticas para dentro ou para fora de critérios e parâmetros nacional ou internacionalmente estabelecidos. Se bem analisarmos, as visões destes dois estudiosos contemplam os múltiplos interesses intrínsecos ao sistema de saúde, que se faz mais vulnerável se ele é de abrangência universal e subfinanciado. Com isso, não quero dizer que o SUS não deva ser universal, nem tampouco que a injeção de mais recursos por si mesma supere os conflitos e resolva, por exemplo, a questão que se apresenta do excessivo número de ações judiciais. Nem que a justa alocação de recursos dispense a racionalidade responsável, como já foi dito aqui no primeiro dia desta audiência pública. E, por racionalidade, deve-se entender a aplicação de recursos materiais e humanos, não somente financeiros, naquilo que origine maiores e melhores resultados aos menores custos e gastos, o que garante a sustentabilidade do SUS como uma real política pública de saúde que verdadeiramente impacte as condições de saúde da população. No Brasil, saibamos todos, o que mais tem alterado os perfis de morbidade e mortalidade, a partir dos anos 40 do século passado, foi a urbanização intensa, com as consequentes melhorias das condições socioeconômicas dos brasileiros, mudanças nos hábitos de vida, envelhecimento populacional, acesso ampliado aos serviços e políticas e programas continuados, como da vacinação em massa e do combate à mortalidade infantil, por exemplo. Porém, mantemos uma condição sanitária na qual convivem as doenças do desenvolvimento com as de subdesenvolvimento, e não são ações isoladas ou a prestação isolada de serviços que mudarão essa realidade dos indicadores de saúde de nosso país. Nesse ponto, expõe-se o desperdício do uso ilimitado da alta tecnologia e da excessiva medicalização que temos observado, e que, em certa medida, também são resultantes de determinadas decisões judiciais. Acho que a via judicial bem educa o gestor omisso, que não provê dentro da sua competência e responsabilidade os bens e serviços de saúde, mas também acho que ela não pode se constituir em meio de quebrar os limites técnicos e éticos que sustentam o sistema único de saúde, impondo o uso de tecnologias, insumos ou medicamentos, ou sua incorporação à crítica, desorganizando a administração, deslocando recursos e destinações planejadas e prioritárias, e o que mais surpreende, muitas vezes, colocando em risco e trazendo prejuízo à vida das pessoas. Lidar com todos esses conflitos e tentar pôr limites é interpretado por muitos como insensibilidade com os que sofrem e necessitam do sistema, ou como prova de omissão. Esta é uma interpretação errônea dos fatos. Devo dizer que deste pecado não sofre o Ministério da Saúde. Para que se tenha uma ideia, os recursos para ações e serviços de saúde, em fevereiro de 2002, eram de mais de cerca de 28 bilhões de reais, passando para mais de 46 bilhões em março de 2009. Exclusivamente com medicamentos de dispensação excepcional, os recursos em fevereiro de 2002, ano em que se formalizaram protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para esses medicamentos, foram de cerca de 450 milhões de reais. Já em 2009, gastamos praticamente 2 bilhões de reais. Já na assistência farmacêutica como um todo, passamos de 2 bilhões de reais em 2002 para 6 em 2009. Porém, para mim, o que fica em xeque são os gastos feitos com procedimentos ou medicamentos ainda experimentais, ou sem a necessária comprovação de efetividade, custo-efetividade, custo-benefício e custo-utilidade, o que, em última análise, nos faz a todos cúmplices, além do desperdício de recursos públicos, de algo que é ainda mais grave, da maior exposição de pessoas a riscos. E não se pode querer resolver questões eminentemente técnicas e científicas por meios administrativos, ou, embora não se discuta a importância e o papel do judiciário, por meios judiciais, pois o que à primeira vista parece solução pode ser, na verdade, um contrato formal de futuros problemas. Saibamos todos que os resultados obtidos em estudos de investigação científica que são experimentados sobre condições controladas não são obrigatoriamente repetidos quando do uso rotineiro individual do procedimento ou medicamento pesquisado. Coloca-se, portanto, a necessidade de estudos bem desenhados, com material e métodos bem definidos e resultados comprováveis e reproduzíveis para que se garanta a validade do seu uso fora das condições exigidas para a pesquisa. Ou seja, é essencial que haja evidência científica de que os resultados se repetirão e que o erro ou desvio aceitável na análise dos resultados dos estudos experimentais não se expresse de forma dramática na vida real. Por isso, fazemos corpo contra a utilização ex abrupto de procedimentos ou medicamentos ainda sob experimentação ou não registrados, sem validade demonstrada pelas medidas padronizadas para determinação de segurança, efetividade, custo-efetividade, custo-benefício e custo-utilidade. E essas medidas não são de conhecimento corriqueiro, fáceis de entender e de interpretar, mesmo por farmacêuticos e médicos. Pelo contrário, exatamente por isso, são facilmente manipuláveis e utilizáveis para a propaganda e marketing dos produtos. Tudo isso porque vivemos subjúdice de três grandes vertentes que organizam a nossa existência. O direito, a necessidade e o desejo, que demandam de sábia arbitragem para que se equilibrem e impulsionem a humanidade. Nessa ideia, o SUS deve se voltar para a garantia do direito e para o atendimento das necessidades dos cidadãos. Assim, não se trata de negar os anseios e desejos legítimos. Trata-se isso sim de discutir demandas irreais ou artificialmente criadas que muitas vezes se confundem com desejo. E é nessa artificialidade que com frequência se encontra a intersecção entre as expectativas dos pacientes, as fragilidades do médico e o trabalho de marketing de produtores e fornecedores do complexo industrial da saúde. Por isso, todos os países do mundo civilizado adotam o mecanismo de avaliação de incorporação de novas tecnologias em saúde. E no Brasil, essa instância é a Comissão para a Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde a CITEC. Assim quanto as situações que se apresentam na que costumamos denominar entre aspas judicialização da atenção à saúde, apresenta algumas posições que defendemos no Ministério da Saúde para, por fim, reafirmar e detalhar um conjunto de propostas a esta Corte que aqui foram apresentadas por ocasião da sessão inaugural desta audiência pública. Primeiro, quanto aos casos de omissão em que uma determinada tecnologia em sumo ou medicamento já incorporada ao SUS, presente nos protocolos estabelecidos, por qualquer motivo não esteja disponível e ao alcance do usuário. Neste caso, inexiste controvérsia sobre o quanto a via judicial bem educa o gestor omisso que não provê dentro da sua competência e responsabilidade os bens e serviços de saúde já existentes. Segundo, de outro lado, ao contrário, não se pode impor como conduta real o que ainda está sendo pesquisado, pois se resultados de estudos de investigação científica pudessem ser antecipados, o método científico seria uma falácia e tampouco haveria razão para existir a pesquisa. Este é o caso das tecnologias, insumos e medicamentos em fase experimental. Terceiro, da mesma forma quanto a produtos não registrados no Brasil, não custa enfatizar que para o registro há de se garantir que o produto atue conforme os resultados consolidados de pesquisas e que os danos colaterais que traz consigo sejam no máximo reversíveis e não deixem sequelas. Obrigar o SUS a fornecer ou incorporar produtos não registrados no país significa abrir mão de princípios básicos de vigilância sanitária, da preservação da integridade e segurança de nossos cidadãos. É nos produtos registrados no Brasil com resultados comprovados, mas ainda não incorporados nem protocolados no SUS é que no entendimento do Ministério da Saúde devemos concentrar nossas atenções e buscar soluções. Neste caso, é preciso que preliminarmente se diga registro não visa não significa automaticamente incorporação ao Sistema Único de Saúde. Nenhum sistema público de saúde do mundo incorpora acriticamente todas as alternativas terapêuticas disponíveis em seus mercados. A incorporação de novas tecnologias em sumos e medicamentos não experimentais e registrados no país deve ser criteriosa, passando por uma adequada avaliação de eficiência e eficácia, efetividade, custo-benefício e custo-utilidade. Uma vez incorporadas, devem ser objeto de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas que orientem sua utilização de forma racional, segura, de modo a obter o melhor resultado. É neste foco que reforçaremos nossas proposições e compromissos a esta corte. Primeiro compromisso. Quanto aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, propomos agilidade na atualização dos já existentes e na elaboração de novos protocolos, atualizando-os periodicamente, sempre com base a melhor evidência científica possível, disponível. Segundo compromisso. Quanto à incorporação de novas tecnologias, insumos e medicamentos, propomos o fortalecimento da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, ampliando sua composição, agilizando suas decisões e tornando seu funcionamento mais transparente. É importante mencionar, senhor presidente, que sob estas duas proposições agora apresentadas, a formulação de protocolos, o processo de incorporação de tecnologias, a CITEC, e ainda nosso entendimento sobre os projetos de lei do Senado de números 219 e 338, ambos de 2007, que alteram a lei 8080, 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a oferta de procedimentos terapêuticos a dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, e o que acrescenta capítulo à lei 8080, de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências, apresentamos proposta à Comissão de Constituição e Justiça, e cujo texto passarei oportunamente às vossas mãos. Terceiro compromisso, quanto à pesquisa, propomos aperfeiçoar a organização da pesquisa em rede de centros de referência para estabelecer resultados nacionais. Quarto compromisso, quanto à prescrição de medicamentos, especialmente de alto custo, e adequado manejo dos pacientes, propomos fortalecer os centros de referência para assistência a esses pacientes. Quinto compromisso, quanto às ações judiciais, propomos criar os mecanismos necessários para oferecer ao Judiciário assessoria técnica para subsidiar suas decisões. Quanto a este último ponto, pela dificuldade de se conceber, estruturar e operacionalizar uma assessoria técnica ao Poder Judiciário, convido para que, de imediato, reunamos representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Geral da União, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, das Procuradorias Gerais dos Estados e do Ministério da Saúde, para que juntos possamos encontrar e definir forma e meios para dar consequência prática a esta proposição. Para finalizar, quero dizer que inexiste a garantia do direito e, portanto, da justiça, onde não há regras e limites, onde regras e limites existentes não são observados e os limites que se dão à distribuição e utilização de bens e serviços são dados pelas regras da justiça, que se fazem conforme os costumes e a moral e aceitos como benéfico para a vida social. Encerro estas minhas palavras com a firme convicção de que esta Suprema Corte, como de hábito e à luz das contribuições de todos que aqui vieram, à luz de todos os argumentos e o exercício do contraditório que foram oportunizados por esta audiência pública, irá decidir de modo ponderado e equilibrado sobre as questões postas. Muito obrigado. Ao encerrar esta audiência pública em que pudemos ouvir relevantes contribuições para a efetividade do direito fundamental à saúde no Brasil, gostaria de deixar consignadas algumas palavras finais de reafirmação de sua importância. Não há dúvida de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumprem uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito. Assim, tivemos a oportunidade de escutar advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores, representantes de organizações não governamentais e usuários do Sistema Único de Saúde. Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações políticos-jurídicas e elementos de repercussão econômica apresentados pelos amigos da Corte. Essa inovação institucional, além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa princípua de guarda da Constituição e também no exercício de sua competência de proteção do interesse público e uniformização das decisões. Conforme observa o professor Peter Heberle, a interpretação conhece possibilidades e alternativas diversas. A vinculação se converte em liberdade na medida em que se reconhece que a nova orientação hermenêutica consegue contrariar a ideologia da subsunção. A ampliação do círculo dos intérpretes, aqui sustentada, é apenas a consequência da necessidade, diz Heberle, por todos defendida, de integração da realidade no processo de interpretação. É que os intérpretes, em sentido amplo, compõem essa realidade pluralista. Se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, há de se indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional sobre as forças ativas da Law em public action. Personalização, pluralização da interpretação constitucional. Evidente, assim, que essa fórmula procedimental constitui um excelente instrumento de informação para a Corte Suprema. Nos seis dias de debates, ressaltou-se a dificuldade e complexidade do tema e a importância da atuação consciente do Poder Judiciário. Também restou consignada a importância de se abrir espaço de consenso e de se construir em soluções compartilhadas, inclusive pela via administrativa. As experiências das defensorias públicas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, aqui partilhadas, muito tem a nos ensinar nesse sentido e a contribuir para a diminuição dos gastos com a saúde. Parece haver algum entendimento no sentido de que muitos dos problemas da eficácia social do direito à saúde devem ser questões ligadas à implementação e manutenção das políticas públicas de saúde já existentes, o que implica também a composição dos orçamentos dos entes da Federação. Nessa perspectiva, é necessário que atentemos para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos. Como lembrado, a garantia da integralidade do sistema único de saúde começa na elaboração dos orçamentos. A regulamentação da emenda constitucional número 29, diversas vezes referida aqui, muito poderá ajudar nessa tarefa, assim como a participação democrática da sociedade na formulação dos orçamentos de saúde. É preciso ainda refletir sobre a questão da normatização e da definição de marcos legais precisos para as políticas públicas de saúde que possibilitem sua fácil compreensão. Isso porque, como bem lembra o professor Jorge Miranda, a primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento. Evidente, portanto, que a prestação de informações precisas e completas sobre enfermidade e tratamento objeto da demanda judicial é imprescindível para adequada apreciação judicial da matéria. Nesse sentido, parece evidente que as partes precisam colaborar com o Poder Judiciário e levar todos os dados técnicos e científicos envolvidos. hoje tramitam na Corte os agravos regimentais nas suspensões liminares número 47 e 64, os agravos regimentais nas suspensões de tutela antecipada número 36, 185, 211 e 278 e os agravos regimentais nas suspensões de segurança números 2361, 2944, 3345 e 3355, processos de competência da Presidência que versam sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo ou ainda não registrados na Anvisa, sobre o custeio de tratamentos no exterior, sobre a realização de técnicas cirúrgicas ainda não desenvolvidas pelo SUS, sobre a patente de medicamentos, etc. Também tratam do direito de saúde a proposta de súmula vinculante apresentada pela Defensoria Pública da União que visa a edição de súmulas vinculantes sobre a responsabilidade dos entes da Federação e sobre a possibilidade de bloqueio de valores para o fornecimento das demandas de saúde. Também o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 566471 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio que trata do fornecimento de alto custo para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar. A ADIM 1931 também de relatoria do ministro Marco Aurélio que discute a constitucionalidade de legislação sobre repassos das seguradoras privadas para o SUS. E ADIM 4234 da relatoria da ministra Carmen Lúcia que trata da constitucionalidade das patentes pipeline. Com certeza os profícuos esclarecimentos prestados pela sociedade a esta audiência pública serão de grande importância no julgamento desses processos. Sabemos que é a boa qualidade da prestação dos serviços públicos aos cidadãos que caracteriza e identifica o Estado democrático e social de direito. A democracia social depende da qualidade dos serviços gerais prestados. Garantir esta qualidade é um dever de todos. Com essas considerações finais declaro encerrada esta audiência pública. de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.